Pois é, pessoal, a situação do mercadante no BNDES ficou muito pior. Ele foi confirmado no BNDES e não apenas isso, o Congresso já votou para permitir que ele assuma o BNDES. Olha que coisa, né? Impressionante, realmente. Essa notícia foi sugerida por Nathan Drake, Fanatic e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz um vídeo ontem sobre esse assunto e falei sobre a questão do Aloysio Mercadante, que além do cara ser um idiota completo, sem nenhuma capacidade para dirigir nem carrinho de pipoca, quanto mais o BNDES, existe o problema que para ele assumir o BNDES, ele precisaria, a lei das estatais impede, impediria ele de assumir o BNDES, porque ela exige que a pessoa esteja há mais de 36 meses sem ocupar cargo de direção em partido. Qual que era a ideia da lei das estatais? Para quem não lembra, a lei das estatais surgiu justamente no final do governo Dilma, foi aprovada no governo Temer e a ideia era justamente dar um fim à corrupção nas estatais. E por que alterar a lei das estatais agora foi uma coisa ruim? Porque mostra que no final das contas papelzinho colorido não quer dizer nada, né? Se tinha algum investidor aqui no Brasil que ainda achava que lei aqui no Brasil vale alguma coisa, que promessa de político aqui no Brasil vale alguma coisa, o pessoal teve um banho de realidade, percebeu exatamente que não vale nada. Promessa de mais contenção de gastos, de controle, de mais gestão, coisa e tal, não valem absolutamente bolota aqui no Brasil, porque assumiu um político de esquerda, cagou a coisa toda, né? Enfim, o Lula anunciou ontem oficialmente o Aloysio Mercadante no BNDES, mas o mais, o que chamou a atenção mesmo foi a velocidade com que a Câmara mudou a lei das estatais para permitir isso, né? Vocês lembram, eu estava falando que a visão que o pessoal tinha até ontem, né? É que o Lula poderia entrar e fazer um decreto, né? Um decreto-lei mudando a lei das estatais, permitindo que o Mercadante assumisse no dia 1º. Só que esse decreto-lei teria que ser votado no Congresso e teria que passar no Congresso. Aparentemente o Lula percebeu esse problema também, o pessoal lá do Lula percebeu esse problema. O que eles falaram? É, realmente, ano que vem o Congresso vai estar mais à direita, vai ser mais difícil de aprovar as coisas. Então temos que correr para aprovar isso agora. Temos que correr atrás de aprovar as coisas agora, porque ano que vem vai ser mais difícil esse tipo de coisa. Lembra que o decreto-lei, o Lula pode fazer no dia 1º, ele vai valer no dia 1º, mas ele tem que ser aprovado em 90 dias. Se ele não for aprovado em 90 dias, ele acaba caducando, né? E daí o Aloysio Mercadante teria que sair do BNDES, o Prats teria que sair da Petrobras e coisa e tal. Enfim, o que aconteceu ontem? Também havia um projeto de lei, esse projeto de lei aqui da Margarete Coelho, que era um projeto que mudava o artigo 93 da Lei das Estatais, que falava sobre despesas de publicidade, patrocínio da empresa e coisa e tal. Então mudava uma outra coisa na Lei das Estatais que não tinha nada a ver com isso. Aí o que eles fizeram para conseguir acelerar essa coisa? Como esse projeto de lei já estava pronto para ser votado, eles incluíram mais aqui uma alteração no artigo 17, que é o artigo que impede o Mercadante de assumir o BNDES, que impede o Prats de assumir a Petrobras, e colocaram essa alteração aqui, artigo 17, parágrafo 2º, inciso 2, de pessoas que atuem como participantes de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Vamos entender como é que é hoje isso na Lei das Estatais? Está aqui, a Lei das Estatais está aqui, artigo 17, os membros do Conselho de Administração e os indicados para cargos de diretor, inclusive presidente, diretor geral, diretor-presidente, etc., patati-patatá, serão cidadãos de reputação ilibada, e acho que já pode tirar o Mercadante, hein? Notório conhecimento devem ser atendidos alternativamente, aí fala aqui os requisitos, né? Aí no parágrafo 2º tem dito aqui, parágrafo 2º, é vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de, inciso 2, de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou trabalhou em campanha eleitoral. Qual que é a ideia? É que o candidato que ganhou a eleição não pode colocar coleguinha do partido dele, porque, lógico, coleguinha do partido dele vai querer entrar em estatal para quê? Para roubar, né? O que fazem os partidos, os partidos estão aí para isso mesmo. Então, essa era a ideia, impedir esse tipo de coisa. Tem que colocar alguém técnico, tem que pegar alguém no mercado. Tudo bem que, lógico, o Lula iria escolher alguém mais alinhado à esquerda, assim como o Bolsonaro escolheu pessoas mais alinhadas à direita, mas tem que ser alguém no mercado, não pode ser coleguinha político, né? Só que aí já viu, né? Aí, o que muda aqui é que eles colocaram artigo 17, parágrafo 2º, inciso 2, de pessoa que não atue como participante. Ou seja, a pessoa não pode estar naquele momento atuando como participante. Chega a ser uma coisa muito estranha, né? Porque a realização de campanha... Não pode estar atuando em uma campanha eleitoral naquele momento, mas, tipicamente, o cara é indicado logo depois da campanha, quando o candidato ganhou, né? Ou seja, não tem lógica isso daí, né? Enfim, mudaram a lei e aí depois botaram aqui o parágrafo 6º, que não existe hoje na lei, vai até o parágrafo 5º aqui, ó. Mas o parágrafo 6º diz exatamente agora que para não incidir na vedação prevista no inciso 2 do parágrafo 2º, a pessoa que tenha atuado em estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à campanha eleitoral, ppv, pp, pp, deve comprovar o seu desligamento da atividade incompatível com antecedência mínima de 30 dias em relação à posse como administrador da empresa pública, e etc. Ou seja, o que eles fizeram aqui? Não apenas eles disseram que a vedação agora é só se você atuar naquele momento, como eles disseram como que a pessoa pode comprovar que ela não está mais atuando nisso daí. Basta ela ter uma declaração do partido dizendo que a pessoa não mais está vinculada à campanha eleitoral e deve comprovar o seu desligamento da atividade. Você tem que ter um comprovante de desligamento. Por que isso? Porque quem decide se a pessoa pode tomar posse ou não é o conselho da estatal. Então, o próprio conselho da estatal poderia chegar à conclusão de que, olha só, o mercadante não pode assumir porque o mercadante não está de acordo com a lei das estatais e coisa e tal. Não se desligou da campanha do Lula, não se desligou do partido. E aí, o que eles estão dizendo? Basta o partido dar um ok. Esse cara não está mais atuando há 30 dias aqui no nosso partido. Então, o conselho da estatal não vai poder fazer nada. Vai ter que aceitar o mercadante de qualquer forma sem impor nenhum problema. E muita gente pode olhar e falar assim Ah, não, mas para com isso. Eu fiz uma mudançazinha. A lei das estatais tem um monte de coisa. Exige critérios técnicos. Exige que a pessoa seja da área e coisa e tal. Mas repara como é que isso daí abriu um rombo na lei das estatais. Porque é justamente a situação de colocar um político dentro da estatal. Era isso que se buscava evitar. O objetivo da lei das estatais Ah, mas foi uma mudançazinha pequenininha. É, foi uma mudançazinha pequenininha que jogou a lei toda no lixo. Porque entrou justamente um político amigo do outro político lá que está no poder e pronto. E aí sumiu todo o objetivo da lei das estatais que era justamente que elas deveriam ser dirigidas por pessoas técnicas e não por políticos. Então, assim, é terrível por vários aspectos. Isso daí mostra que não apenas o governo não tem compromisso nenhum com manter os controles de corrupção que foram colocados para evitar a corrupção que houve no primeiro governo Lula. A verdade é essa. Essa lei foi colocada para isso. Não apenas não tem compromisso nenhum com isso como se vê no direito de mudar as coisas todas conforme eles tenham interesse. É aquilo que eu falo para vocês. É o grande problema da insegurança jurídica que é um grande problema aqui no Brasil. Aqui não tem certeza de nada. até o passado é incerto aqui no Brasil. O pessoal decide muda a lei muda tudo. Então, como é que você espera atrair investimento? Como é que você espera em algum momento alguém seriamente pretender fazer um negócio aqui no Brasil com uma situação dessa? Ou seja, realmente quem investiu na Petrobras se ferrou. A Petrobras já desabou na Bolsa. O Tesouro teve que suspender as negociações de títulos do governo brasileiro depois do anúncio do Mercadante porque todo mundo viu que virou piada. A gente avisou isso antes da eleição. Eu falei, olha só Lula vai voltar não é esse Lula intermediário não estou governando para todos os partidos alguém do centro da centro-esquerda não, Lula vai votar radical mais radical do que ele foi em 2002 e é exatamente o que a gente está vendo. Lula em 2002 ele deixou Meirelles lá na fazenda fez um governo mais centrado manteve as principais coisas do Fernando Henrique Cardoso mas por quê? Porque naquela época ele achava que tinha muito tempo para implementar o comunismo que agora ele está com pressa agora ele voltou com pressa para implementar a coisa então meu amigo se preparem é daqui para baixo a coisa vai só piorar na área econômica parabéns ao isentão que votou Lula achando que ele ia ter um governo intermediário que ele ia respeitar não, Lula não vai errar de novo não vai deixar a corrupção tomar conta da Petrobras de novo está aí já deixou já está livre caminho aberto obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela no botão não 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 Obrigado.